Música 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 Bueno gurizada, então Você observa a transformação Que dá Na casa bagualada Com pedra rústica Olha como fica top, como fica chique E quando ela secar amanhã Secar essa agamassa Ela vai ficar mais destacada ainda Ela se destaca mais E fica mais bonita, então Dá aquele look todo especial É top, é uma obra de arte Com certeza, bem feita Ela é muito acústica Fresquinha no verão E quentinha no inverno É É um sonho gurizada, é um sonho realizado Com certeza, e ela sai 30% mais barata do que A casa convencional Música